Esses dias estava bem gelado também, Minas, hein? Pela vestimenta do rapaz. Ah, é, mas não tem calor inteiro, né? Mas é o calor, hein? Agora, a gente vai falar de um assunto muito triste, muito sério, acabou de chegar pra gente, que mais uma vez, em tão pouco tempo, teve outra queda de avião, dessa vez um avião menorzinho, de um pote menor, mas que trouxe cinco mortos também, né? Cinco mortos, Cátia, a gente recebeu essa imagem agora há pouco. Aconteceu em Apiacas, na zona rural de Mato Grosso. Um avião pequeno, com capacidade de sete a oito pessoas. Infelizmente, esse avião trazia, né, Cátia, o empresário Arnir Alberto Spirig, de 70 anos. Ele estava com dois netos dele, um funcionário e o piloto. O piloto foi identificado como Helder de Souza, de 44 anos. Com a queda, as vítimas morreram na hora, infelizmente. A polícia está investigando agora, tentando entender, Cátia, mas é triste, né? É uma notícia pesada, né? Você sabe o que é muito triste? A gente estava comentando antes do programa Começar, o que às vezes é uma realidade, para quem mora em fazendas, né? Andar com esses aviões pequenos e ter o hábito, como a gente tem o hábito de andar por São Paulo ou por outras regiões de carro, eles andam com esses aviões. E aí, a pergunta é, será que essa manutenção é feita de uma forma rigorosa, criteriosa? Porque são tantas aeronaves pequenas desse jeito, de pequeno pote, que a gente vê caindo, né, Alex? Sim, sim. A primeira informação, Cátia, que a gente recebeu, que estava tudo regular, né, para o voo, o registro aeronáutico brasileiro diz que a aeronave estava em perfeito estado. E você sabe que o falecido, no caso, até eu vou botar aqui o nome dele de novo, o senhor Arne, ele estava, na verdade, numa pousada, Cátia, uma pousada ali na região, e aí que faz divisa com Mato Grosso, tá? Mato Grosso com Pará, essa pousada. Estava há dois dias, possivelmente de folga, um lugar meio que tinha um pesqueiro. O avião era deles? O avião, no primeiro momento, a informação que a gente tem é que seria deles, sim. E aí ele estava voltando para casa, ele deixou o lugar, as férias, o descanso, pegou os netos, né? A idade dos netos não foi revelada ainda, mas é muito triste, a gente vê isso aí na imagem. Os nossos sentimentos, a família, né? Para a família. E ele era muito conhecido na região, Cátia, ele era ex-presidente também do União Rondonópolis, que é um time de futebol muito forte lá no Mato Grosso, né? Então, um abraço, é o que a gente pode falar nesse momento. É, os nossos sentimentos para as famílias aí, do piloto, a família desse senhor e dos netos, né? Porque foram três da mesma família, né? Três, mais um funcionário, uma coisa terrível, uma dor, né? Gente, já que a gente está falando mais dessa perda, vamos voltar à história de sexta-feira, desse avião terrível que caiu. A gente tem atualizações porque a Caixa Preta foi encontrada e eles já foram pegar algumas informações sobre o que teria causado essa queda, né, Alex? Exatamente, Cátia. A gente também traz atualizações sobre esse voo da Voe Pés, que caiu na sexta-feira, como você bem disse. Infelizmente, 62 pessoas morreram. 35 delas, Cátia, já foram identificadas. Alguns corpos liberados para enterro, funeral com a família, aquela triste despedida final. E a gente sabe que as informações da Caixa Preta constataram no primeiro momento que havia um diálogo ali entre o piloto e o copiloto, assustado, obviamente, com a pane, tentando entender se tinha força, por que não tinha mais força a aeronave. Relata também um pouco do comportamento das vítimas e a tristeza final, o silêncio absoluto, né? É, mas o que me deixou chocada é que eu li um pedacinho que você me mostrou até desse trecho e que o copiloto perguntava para o piloto, o que está acontecendo? Ele falou, estou tentando realinhar com mais potência. Isso. Só que não conseguiu dar potência. Não. Um minuto depois, nem um minuto, estava praticamente, nem um minutinho, um pouco disso, o avião já tinha caído, já estava no solo. Foi. Então foi tudo muito rápido, né? Muito rápido. E aí a gente soma com as primeiras informações do politraumatismo, né, da questão inicial. A gente sabe que acidente aéreo, Kátia, tem ali uma ideia inicial, depois disso vem a caixa preta. Essa caixa preta, inclusive, ela tem oito situações que ela não registrou e não registra, porque tinha uma norma diferenciada para ela. Mas juntando esse dado com o dado também do IML, vai chegar um, digamos assim, um diagnóstico, não seria a palavra certa, mas uma forma absoluta para dizer, aconteceu isso e a morte foi por isso. Então, a morte foi por isso. Ok, se você em um minuto, você cai de uma altura tão grande, você já acaba morrendo por falta de arco, concorda? Já, pelo menos você tem uma perda de consciência, né? Perde a consciência. Sim. Agora, a questão é, o que causou esse acidente, né? Foi um erro humano? Foi congelamento na asa? Foi, sei lá, os motores que pararam? A mistura dos dois? É, acho que essa é a questão. Falta de manutenção, né? É, para a gente conseguir evitar que outros acidentes aconteçam em situações similares, né? E o que a gente tem visto e acompanhado também, né, Cátia, relatos nos telejornais, que a empresa já passava por algumas outras denúncias, até de funcionários de manutenção. É claro que a gente espera que isso seja resolvido, a ANAC está em cima disso, a polícia está em cima disso, mas a parte, nesse primeiro momento, que temos as respostas, esses familiares mereciam e precisavam dessas vítimas, desses corpos, de alguma forma, para se despedir de alguma forma, né, Cátia? Esse ritual é importante no processo do luto de cada um, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que não é nada tão fácil assim. Não é fácil. Né? Porque o reconhecimento dos corpos acaba levando mais tempo. Sim. E isso traz uma agonia ainda maior, né, para as famílias, porque elas ficam nesse quase luto. Sim. Por que quase luto? Porque sabem o que aconteceu, o acidente, mas não se tem a certeza. Tem a resposta. Enquanto não se tem a certeza, realmente, era fulano, era ciclano, as famílias ainda ficam muitas, né? Naquele momento de negação, que faz parte das fases do luto também, né? Mas é muito triste, viu? Uma dor imensurável que elas encontrem conforto e ajudas, né, Cátia? Psicólogos, terapia e amor, né? É. E que a gente não esqueça desses acidentes, porque a gente tem as respostas corretas. E que os culpados, se houverem culpados, que sejam responsabilizados, né? Exatamente.